Não podia beber, ele juntava as cascas de fruta, lembra que ele contou? Meteia num saco, esperava fermentar, pra tomar uma coisa alcoólica. Ó que louco! Caralho, irmão! Eu não quero, ó, se ele fazer isso pra beber, eu não quero nem imaginar... Imagina pra dar uma trepada, é pela... Puta, era cachorro, galinha... Caralho! Sexta, sexta a gente foi fazer o evento, era eu, o Vampeto e o Souza, o Souzinha. Velho, aí o Vampeta abre o celular assim, cara, eu nunca tinha visto um negócio desse. A fonte do celular dele é maior que a tela. Ele não enxerga? Ele não enxerga. Também? Eu falei, Vampeta, cara, que porra é essa, velho? Você vai no oculista. Eu nunca vi, cabia duas letras. É a letra E, quando você vai no oftalma, é a primeira letra L. Eu falei, Vamp, você não precisa nem de ovo. Cara, lê livro assim. Você precisa de um pastor alemão, cara. Não, e pra ler um livro. Puta, que maravilhoso, velho. Ele é sensacional, cara. Ele é foda, cara. Pô, eu queria saber um pouco mais, assim, a gente se conhece há uns bons anos aí. Há uns bons anos. Você que veio, acho que do rádio, provavelmente, assim. Eu saí, ó, outro dia eu tava lembrando com a minha mulher, velho. Deus sabe como nós saímos daquele teu casamento, velho. Foi brabo, né? Deus sabe. Meu casamento. Faz dez anos, sabia? Pô, parabéns. Faz dez anos, bola. Eu sei que eu cheguei em tudo isso. Dez anos, cara. Carioca, eu não sei como eu saí. Eu cheguei em casa com uma caixa de bem casado que eu não sei como entrou no meu carro a caixa. Não sei. Eu acho que entrou muito mais coisa em você que você não sabe. Eu também não lembro como eu saí daquele casamento. Eu sei que o Bolinho agrediu o seu Betinho. Foi um casamento, foi um show de horror, meu. Só pra você ter uma noção. A galera tava... Ó, eu te dou os dados. Tava, irmão. Eu te dou... Tava. Tava. Ó, o casamento foi assim. Cento e cinquenta garrafas de champanhe. Cento e cinquenta garrafas de vodka. A minha tinha uma separada, minha. Ah, eu agitei pra você. É. Cento e cinquenta garrafas de uísque. Eu não sei nem o que eu tomei aquela noite. Mano, cem garrafas de vinho e seiscentas latas de cerveja. É isso que a galera bebeu no meu casamento. Só pra vocês terem uma noção do que beberam no meu casamento. Não, foi show de horror. Todo mundo... Tava, 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 tava.